Um cientista, em seus estudos, para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo Pt igual a A mais B cos Kt, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. E aí ele deu uma tabela em que ele analisou esse caso específico. Ele teve esses dados de pressão mínima, pressão máxima e o número de batimentos cardíacos por minuto. Isso é importante. E aí ele fala aí, a função Pt obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi... E aí ele deu as cinco opções de como que seria essa função. Função trigonométrica no Enem, pelo menos aí nesses quatro últimos anos, caíram sempre assim. Ele te dá uma situação ou até te dá o gráfico já pronto. E aí você tem que analisar os dados que estão nesse gráfico e tentar escrever qual seria a função, a lei de formação dessa função. Então vamos lá, vamos com calma. Ele fala que ele tem aí uma pressão mínima de 78 e uma máxima de 120. Então se a gente for desenhar aqui esse gráfico, só para a gente ter uma ideia de como seria. Se a gente pega aqui para desenhar esse gráfico. Vou pegar mais embaixo aqui. Ele estaria oscilando entre o 78, que é o mínimo, e o 120, que é o máximo. Então se eu fizesse aqui, ó, duas retas aqui só para a gente se situar, né? Não está na escala, mas só para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui. Então a gente vai ter o 78 e o 120. Que são as pressões mínima e máxima. Então essa função estaria oscilando entre esses dois valores, né? Lembrando lá que o seno e o cosseno estão sempre entre menos 1 e 1. Nesse caso vai estar entre o 78 e o 120. Só aqui a gente já consegue ter uma ideia legal de um dos valores dessa função, tá? Que seria aqui o ponto médio entre o 78 e o 120. Se você fizer as contas direitinho, você vai ver que entre o 78 e o 120 tem o quê? É 22, 42, né? Entre esses dois valores aqui, você tem 42 unidades. Certo? Então o ponto médio seria 21, né? 21 somando 78 mais 21, a gente estaria ali no 99. E 99 mais 21, a gente chegaria ali no 120. Então aqui a gente já sabe que esse 99 vai ter que aparecer ali na função. Porque quando a gente analisa ali o seno de x e o cosseno de x puros, né? Onde eles estão entre o menos 1 e 1. O zero que seria o ponto médio seria uma função que não vai nem para cima e nem para baixo, né? Ela não translada nem para cima nem para baixo. Não translada verticalmente. Quando essa função aqui já está oscilando do 78 até o 120, quer dizer que ela não está com zero sendo o ponto médio entre o máximo e o mínimo. Ela já subiu. Então ela teve que subir aqui 99 unidades. E esse é exatamente o papel do ponto A nessa função. Esse A que a gente vai somar no seno ou no cosseno é o valor que vai fazer com que a função ou suba, se ele for positivo, ou diminua, se ele for negativo. Então aqui a gente já sabe que essa função vai subir 99 unidades. Então olhando aqui a gente já pode eliminar o B e eliminar o D, tá certo? Todas as outras estão somando 99, tá? Agora, outro ponto importante seria esse B, tá? Não vai descaracterizar nenhuma das três, né? Porque as três ali estão com o mesmo número. Mas esse B que vem antes do cosseno é aquele valor que vai mexer no tamanho da nossa onda, né? Se a gente fizer a analogia ali do seno e do cosseno, eles estão sempre variando entre o menos 1 e 1. Então a partir do ponto médio, tá indo 1 pra cima e 1 pra baixo. Aqui nesse caso, a partir do ponto médio, ele tá indo 21 pra cima e 21 pra baixo. Então esse 21 já é o papel do B. Então aqui a gente já sabe que o B é 21. Porque ele vai fazer ela subir 21 unidades e depois descer mais 21 unidades a partir do termo central, né? Da metade ali entre o máximo e o mínimo. Como eu falei, não vai eliminar nenhuma das três. Porque todas as três aí tem 21, tá? Agora, que é o que vai fazer e dar a resposta, é eu saber o valor desse K, né? O K, ele é o responsável pelo período dessa função. Tá? É agora que a gente vai ter que pensar um pouquinho no problema, ó. Ele fala que ele teve aí um número de batimentos cardíacos por minuto igual a 90. Então, entre os 60 segundos, ele teve aí 90 batidas cardíacas, tá? Pra eu saber qual é o intervalo... Por exemplo, o cosseno... Se vocês lembrarem lá da função cosseno, vou até desenhá-la aqui rapidinho. No plano cartesiano, ela começa com 0 sendo igual a 1. E aí depois ela vai embora, né? Menos 1 a 1, menos 1 a 1, embora. Essa função aqui vai ser a mesma história. Ela vai começar aqui, porque ela é do cosseno, né? Então, o x igual a 0, ela vai começar no ponto máximo dela. E ela vai vir descendo. Vai bater no mínimo, depois vai subir, e depois vai descer, e assim vai. Vai embora, né? O nosso... O período, né, dessa função seria o valor, por exemplo, entre esse máximo e esse máximo. Esse é o período. Agora, como é que eu faço pra descobrir esse período? Eu teria que saber qual é o valor de x que vai bater aqui no máximo. Porque eu já sei que ela vai do 0 até esse valor aqui em x. E como que eu vou saber isso? Ele falou aqui, ó. Entre duas sucessivas pressões máximas... Desculpa, né? Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Tá certo? Então, entre essas duas máximas, eu tenho que saber quanto tempo demora um batimento cardíaco. E é aí que a gente vai usar esse 90. Se ele tá fazendo 90 batimentos cardíacos por minuto... 90 por minuto... Quantos por segundo vão ser, né? Eu vou ter que fazer o 90... Vou ter que fazer o 60, né? Que seria os 60 segundos em um minuto. 60 dividido por 90. Certo? Que é exatamente a 2 terços. Né? Se eu simplificar. Então, você 2 terços... Aí, 2 terços de segundo, tá? Então, 90 batimentos por minuto seria aí 2 terços de segundo, né? 2 terços de segundo, né? Então, aqui o x seria 2 terços. Tá? Não seria 2 terços de segundo. Seria 2 terços de segundo, né? Seria ali menos de 1 segundo, tá? Certo? Então, aqui a gente já vê que o nosso período é igual a 2 terços. E agora, como que a gente faz pra encontrar o valor de k, né? Agora, o problema é descobrir qual é o valor de k. E aí, a gente tem que lembrar uma coisa importante do... Quando a gente trabalha aí com o período, né? Sempre quando a gente quer encontrar o período ou do seno ou do cosseno, sempre, tá? O período de uma função aí trigonométrica seria sempre 2π sobre o valor que tá multiplicando aqui o t. Que nesse caso é o k. Sempre, tá? Sempre. Amanhã vai cair uma questão sobre isso. Então, vocês vão ter que saber. Sempre que eu quiser saber o período, eu vou fazer 2π sobre o k. E o k seria aquele valor que tá multiplicando o t. Tá bom? Então, aqui, como eu já descobri que o período é 2 terços, então eu sei que 2π sobre k é igual a 2 terços. E aí, agora é só eu descobrir o valor de k. Só multiplicar aqui cruzado. Vou ter o 2k igual a 6π. O k é igual a 6π sobre 2. E o k é igual a 3π. Certo? Tudo isso pra gente entender qual é o papel de cada uma dessas letras, né? Então, o k sendo 3π vai ser a letra A de animal. Tá? Tchau. Tchau.